A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 E aí, agora, já está em 15. E aí, agora, já está em 16. Já está em 17. Já estão ali, só estão ali. Oh, já está их bonito. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Amém. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou ver se como eu vou fazer o sexo dele Vai, vem! Aba! 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 Obrigado por assistir 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 Let's do it Don't put it down Don't put it down Don't put it down Don't put it down Don't put it sad Don't put it down Don't put it down Don't put it down Should I go on that? I should. Should I sit on the beat of many flats? Do something like that. Should I sit on the beat of many flats? Arran! Mulan! Ash! Arran! You know what I got to realize the other day? That's still in my dance. Fuck. Look how they burn. My dance. That's my shit. That's my shit. Alright. Stop. That's my shit. What the fuck am I gonna do though? I'm the king, I'm the dad, so I'm the fucking one. Yeah, I'm the daddy, when I was on the other day. I'm the daddy, I'm the daddy. I have no been, I have no been on the other day. I'm the fucking king, I have no one here for the sun. What I just see most of these. Hey! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?